A informação que a gente traz desses três aí é que eles se tornaram réus agora nessa história toda, nesse crime. A gente sabe que foram quatro envolvidos, tem uma menor também que acabou se envolvendo nessa trama criminosa. No caso dessa menor, é uma outra história, um outro juizado. Eu converso agora com o juiz, doutor GCI, que está comigo aqui ao meu lado. Doutor, a decisão da justiça é justamente essa, tornar réus, então, esses três envolvidos, desse crime bárbaro que chocou o país inteiro. Boa noite, doutor, e seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, Fred. Realmente, os três se tornaram denunciados, portanto, réus em processo pela morte da Ariane. Tem realmente uma menor envolvida, mas como ela é menor, 16 anos de idade, ela responde, porém, no juizado da infância e da juventude. Doutor GCI, a gente acompanhou de muito perto toda essa história, dessa trama criminosa que acabou com a morte de uma adolescente, de uma jovem, muito nova também. Eu queria que você explicasse, para quem está assistindo agora, é um momento que realmente tem que contar muito ali a experiência do magistrado no seu caso, que já tem tantos anos de experiência, para poder realmente julgar um caso como esse, que é um caso que mexe com a comoção de toda a sociedade, principalmente, quando se trata de uma menina tão nova como foi o caso dessa vítima. É, realmente, é um caso que chamou muito a atenção, tem chamado ainda, porque realmente envolve uma pessoa menor de idade que morreu dessa forma. Agora, é claro que a polícia fez todo um trabalho de investigação, agora o judiciário vai fazer toda uma instrução, ou seja, uma colheita de provas. Nós vamos, então, ouvir testemunhas, fazer o interrogatório desses denunciados e, depois, mais para frente, nós vamos decidir se esses três denunciados vão ou não a julgamento pelo júri popular. Doutor, o que acontece a partir de agora para a sociedade entender? Esses três, eles agora denunciados, agora são réus. Quais os próximos passos para uma possível condenação por causa desse crime? Os próximos passos, eles têm agora dez dias, os denunciados, para apresentarem resposta à acusação através de advogado. Depois, então, nós fazemos essa audiência, que nós vamos ouvir essas testemunhas e inquirir essas testemunhas e fazer o interrogatório dos acusados. Esses, a princípio, são os próximos passos.